Como está dito no artigo 196 da nossa Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando por algum motivo o cidadão não é atendido naquilo que acredita ser o seu direito, pode recorrer à Justiça, solicitando a análise do caso. O Supremo Tribunal Federal julgou nove recursos que obrigavam o poder público a fornecer medicamentos a pacientes de doenças graves. Você está vendo imagens do julgamento realizado em março no STF, onde os ministros determinaram que o SUS mantém o tratamento de pacientes que conseguiram na Justiça os medicamentos de alto custo. Os ministros levaram em consideração se tratar de casos que envolvem medicamentos que são os únicos eficientes para as doenças, apesar de não serem oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esta busca judicial por atendimento e medicação tem sido cada vez mais comum em nosso país. Confira. Em uma partida de xadrez, o tempo está a favor dos jogadores. Quanto maior a paciência e melhor a observação, maiores as chances de vitória. Já quando o assunto é saúde, nem sempre se pode esperar. E é aí que a melhor estratégia pode fazer toda a diferença. Carla precisou entrar nesta disputa. Como a filha necessitava de cuidados médicos regulares, além do uso de fraldas, e como a família não poderia arcar com os gastos, foi preciso procurar a Justiça. Eu coloquei um anúncio no jornal pedindo ajuda porque tudo é muito caro, inclusive as fraldas geriátricas são muito gastos. Então, como eu não tenho renda, não tinha suporte para estar mantendo as fraldas. E uma certa pessoa, uma advogada, leu o anúncio e se ofereceu a entrar com uma ação judicial. Casos como este têm se tornado cada vez mais comuns. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, em 2008, Minas Gerais gastou 43 milhões de reais para o cumprimento de liminares que exigiam o fornecimento de medicamentos específicos. Um número alto se comparado aos 380 mil reais gastos cinco anos antes. Isso, de fato, tem ocorrido com frequência. Ocorre que o processo tem que ser acessível a todos. E o que se espera é que essas questões sejam resolvidas mediante a dialética processual. Esta senhora é também uma das beneficiadas por uma medida judicial. Portadora do mal de Alzheimer, passou a necessitar de um conjunto de medicamentos que hoje custam quase mil reais. Um valor que a família não poderia sustentar. Bom, o ideal seria de que esse medicamento, por ser um medicamento de alto custo, ele já estivesse disponível na relação de medicamentos de alto custo fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde sem a necessidade de ter que a juizão mandar de segurança para isso. Do outro lado do tabuleiro, o Estado alega que muitos casos atendidos pela Justiça acabam por prejudicar o atendimento regular do sistema público, que segue regras e prazos específicos determinados pelo Ministério da Saúde, como explica esta assessora. O paciente, ele recebe a receita pelo médico, traz até a nossa regional com toda a documentação. Essa documentação é entregue, depois ela é encaminhada para um médico especialista referente à doença que a pessoa apresenta. Hoje em dia a gente demora mais ou menos em torno de 30 dias para dar o retorno. Um outro argumento apresentado pelos órgãos públicos se refere ao grande número de pedidos de medicações com marca específica ou ainda em fase experimental. Para você ter ideia, isso tudo aqui é medicamento para tratamento de câncer. Isso aqui é tratamento para um paciente só, para um mês. Esses medicamentos custam 16 mil reais. Essa caixa aqui de Temodal, que também é para câncer, ela custa 10 mil reais, uma caixa dessa. Esse também para câncer, custa 7 mil reais uma caixa dessa. Mas nós teríamos alternativa a esses medicamentos? Existem outros medicamentos que são fornecidos pelo SUS. E o que eu sempre percebo é que é uma polarização. Do lado tem o direito de um indivíduo que não quer morrer, do outro lado tem o direito da sociedade que a gente tem que proteger. Na medida em que se tem uma política pública pensada sob o prisma do bem-estar da sociedade, cada vez menos nós teremos indivíduos não atendidos que coloquem uma situação de contraponto radical em relação a essa política. A arbitragem deste jogo fica por conta do Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 31 de 2010, estabeleceu regras para que juízes e desembargadores possam estar preparados quando chamados a decidir. Entre as orientações, o CNJ sugere a celebração de convênios para que magistrados tenham suporte técnico de médicos e farmacêuticos que auxiliem no entendimento dos casos, que procurem instruir as ações com relatórios médicos detalhados, que evitem autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados pela Anvisa ou em fase experimental, que ouçam os gestores antes da apreciação de medidas de urgência. Nós precisamos pensar o que é que nós vamos dar para todas essas pessoas, porque não é cabível imaginar que o Estado brasileiro vai dar conta de dar tudo a todos, porque existe educação, porque existe a necessidade de incentivo ao emprego, porque existe a moradia, porque os recursos são escassos e que isso não seja usado como uma forma ardilosa de se justificar omissões injustificadas do Estado no sentido de executar a competência que lhe cabe. Apesar de posições aparentemente antagônicas, a grande diferença entre estes processos e o jogo de xadrez é que na saúde, para ter sucesso, os oponentes precisariam jogar por um objetivo comum.